Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo PS, doutor António Costa, foi responsável pelo maior aumento de impostos sempre, imposto no que se respeita ao imposto sobre produtos petrolíferos. O facto desta ser a proposta primeira, proposta 1, não nos permite esquecer o passado. Não pode esta Câmara olvidar que foi em 2016 que António Costa procedeu a um brutal aumento do ISP. Esse aumento traduziu-se num acréscimo de 6 cêntimos no valor do ISP, que somado ao IVA, ascendeu a cerca de 7,4 cêntimos sobre o preço dos combustíveis. Isto é, os impostos foram responsáveis por cerca de 70% do aumento desse mesmo preço. Só as alterações das taxas de ISP sobre o gasol e a gasolina implicaram um aumento de 600 milhões de euros, repito, 600 milhões de euros de receita desse imposto logo em 2016. Para justificar esta agressão fiscal, o Governo invocou que pretendia compensar a quebra de receita do IVA em resultado da diminuição da cotação internacional do petróleo, acenando com a promessa de neutralidade fiscal. Prometeu, então, retomar os níveis de fiscalidade habituais, logo que o preço do barril de petróleo aumentasse novamente. No entanto, nos anos seguintes, o Governo manteve a espiral de subida do ISP, desculpando-se com motivos ambientais, invocando, designadamente, a necessidade de aproximar a tributação entre o gás óleo e a gasolina. Neste caso tão flagrante, o Governo PS prometeu, mas não cumpriu. Acaso para dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, palavra dada não foi palavra honrada. Para termos uma melhor noção da dimensão deste aumento do imposto, basta a termos aos seguintes valores. Em 2015, as receitas do ISP eram de cerca de 2.100 milhões de euros. Em 2021, pasme-se, a receita deste imposto atingiu os astronómicos 3.300 milhões de euros. Em simultâneo, com o aumento do ISP, cresceu igualmente a receita do IVA. Uma vez sobre o ISP, incide ainda o IVA à taxa de 23%. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em resultado deste aumento histórico do ISP, agravou-se a diferença do preço de combustíveis em Portugal face à média europeia e, muito em particular, face à nossa vizinha Espanha, prejudicando os portugueses e a economia nacional. Por exemplo, no caso da gasolina, os preços em Portugal superavam até muito recentemente em 20% os preços praticados em Espanha, asfixiando as famílias e as empresas portuguesas, todos e cada um de nós. A redução do ISP tornou-se ainda mais experimente quando, ao longo de 2021, o preço dos combustíveis aumentou nos mercados internacionais e o que fez o Governo, perguntarão vossas excelências. A resposta é simples, nada. Ou melhor, persistiu na senda do aumento das receitas fiscais. Apenas tardiamente, em outubro de 2021, em plena campanha, em plena época pré-eleitoral, perante um clima de revolta generalizada contra os preços de combustíveis, o Governo lançou mão de uma devolução simbólica de 20 euros, no máximo, através do autovoscar. Ou seja, meros paliativos e experimentalismo. Soluções que visavam mais o efeito propagandístico que a resolução dos problemas e angústias dos portugueses. Somente agora, na sequência da guerra da Ucrânia, decidiu o Governo aprovar o mecanismo de devolução do acréscimo de receita do IVA, decorrente do aumento do preço dos combustíveis, resultante deste terrível conflito. Surge, finalmente, tarde e a más horas, uma proposta do Governo de redução do ISP, bem como da insenção do IVA para algumas atividades de produção agrícola. Sras. e Srs. Deputados, uma decisão justa, quando tomada com o atraso de 5 anos, e ainda que seja a primeira proposta deste Governo, torna-se em si mesmo injusta. Convém, por isso, recordar que o PSD clama pela redução do ISP desde 2007. É por motivos de justiça que o PSD propugna que a redução agora em apreciação contemple o valor igual à cobrança adicional do IVA em 2021, obtida em excesso, em consequência do aumento do preço dos combustíveis nos mercados internacionais e que se estima em 170 milhões de euros. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é do superior interesse do país que se baixa o ISP, aliviando a pressão inflacionista e, deste modo, acudindo às famílias e às empresas. É do interesse nacional que se faça com urgência. Até que esse momento chegue, é Portugal e os portugueses estão a perder. Disse. Obrigado.